Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o padre Márcio Tadeu e neste domingo nós reiniciamos o nosso círculo novenário, vamos rezar pela igreja que somos todos nós, as nossas comunidades, nossas pastorais, enfim, reconhecendo que o amor de Deus brilha em nós nesta instituição sagrada, sem firmada sobre Pedro. E é neste sentido que nós queremos trazer presente, claro, o guardião da Igreja Universal de nosso Senhor Jesus Cristo, que é São José. Daqui a pouquinho, ó, aqui está o Sacrado Santuário da Vida, nós vamos colocar Jesus sacramentado no ostensório, rezar junto com você, abençoar a água, porque esse é momento de graça. Liga então para os seus familiares, é domingo mesmo, todo mundo está ou almoçando agora, o que custa a gente dar uma ligadinha, mandar uma mensagem no grupo de WhatsApp para vivermos esse momento de ir juntos aqui no Canal da Família. Bora lá então rezar! São José, nosso Pai do Céu, vinde em nosso auxílio, das dificuldades em que nos achamos, que ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Novena dos filhos e filhas de São José, nosso Pai, defensor e intercessor no céu. Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando o mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Domingo, dia do Senhor, dia de nós iniciarmos mais um momento de graça. Ou seja, neste momento de graça, a novena dos filhos e filhas de São José, a gente refaz o ciclo. Ontem vivemos o céu e agora a gente volta de novo para essa igreja que milita, que tem condições, porque é banhada do Espírito Santo, de alterar a realidade da terra, porque é um sinal do céu. Desde Pedro nós somos esse sinal, quando Jesus mesmo confiou a ele as chaves dessa igreja, ou seja, os dons naturais e sobrenaturais desse comando. E a sucessão apostólica, que faz chegar, inclusive, aos nossos bispos, que merecem todo o nosso respeito e devoção pela grandeza daquilo que eles nos trazem. Além, é claro, de espelharem a unidade da igreja, de serem os apóstolos, e é claro, Pedro ter o seu sucessor natural e sobrenatural, o Papa Francisco, a quem nós amamos e igualmente celebramos, especialmente no dia de hoje, primeiro dia do nosso ciclo novenário. Mas tudo isso só é possível porque a gente conta com milhares de pessoas que nos ajudam nessa missão, nossos patronos e patronas. É por isso que eu chamo cada um e cada uma a irmos até a nossa urna agora e com alguns desses nomes, agradecer a todos e todas que nos ajudam nesta missão de eleitos por São José e com Nossa Senhora chegarmos ao Cristo, nosso amor e nossa história. Bora lá para a nossa urna. Patronos e patronas da novena dos filhos e filhas de São José. Vida que brota da vida, amor que brota do amor, generosidade que gera generosidade, e nós somos muito gratos por todos os nossos patronos e patronas que unidos nessa experiência de amor nos ajudam a construir essa novena e fazê-la chegar até a sua casa. Vamos abrir aqui a urna que São José está dormindo, sonhando os sonhos de Deus e também os nossos sonhos e agradecer. Agradecer a nossa patrona, aliás, é um patrono de Monte Claro, Monte Claro, Montes Claros, Minas Gerais, o Joel Santana Neves. Obrigado, Joel, que Deus te abençoe e te guarde. Da cidade de São José dos Campos, Vale do Paraíba, a Lucinda Kunizaki, que Deus te abençoe, Lucinda, hoje e sempre. Também agradecer de Pires do Rio, no Goiás, o José Edinaldo Soares de Araújo. Obrigado, José, hoje e sempre. Olha aí, Mossoró, Cidade do Sal, lá no Rio Grande do Norte. Agradecer a Zumira Maria da Conceição Sá. Obrigado, Zumira. Agradecer também, de modo muito especial, da cidade de Salto, interior de São Paulo, a Maria Bernadette Honório Magnusson. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. E a todos nós, né, que recebemos esse momento de graça, a novena dos filhos e filhas de São José, através do Canal da Família, segunda, sexta, dez e meia, cinco da tarde, aos sábados, às vinte e uma horas, e aos domingos, meio-dia e meia, aqui no Canal da Família. Alegria no Senhor, bora rezar. Oração inicial. Iniciamos a nossa novena, em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos ao nosso bondoso Pai no céu, São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José, muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis, junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede, nós os pedimos, o Pai protetor da nossa. E impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos, no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus, capítulo 16, versículo 18. São dois mil anos de história. São dois mil anos de uma experiência magnífica, de uma água pura, que brota do próprio coração de Deus, quando a igreja nasceu, que ganha um mundo, quando ela obteve a sua maturidade em Pentecostes, e chega até nós, diante de inúmeras batalhas, inclusive para que a fé fosse apurada e estivesse cada vez mais perto da ponte que é Jesus Cristo. Talvez você, em casa, não conheça toda a história da igreja, milenar história. Talvez você conheça alguns anos da história da sua comunidade, ou muitos anos da história da sua comunidade, ou da vida que você participou mais atrás de nós. Nós falamos de 400 anos de homens e mulheres martirizados, para defender aquilo que nós recebemos. Por isso que corre junto com o sangue de Cristo, ainda hoje, naqueles mártires que nós reconhecemos, e que a igreja reconhece como verdadeiros testemunhas, uma graça que é o império do reino de Deus sobre a nossa fraqueza humana. É o espelho do corpo de Cristo, que mesmo dilacerado, perseguido, como a igreja é hoje, e foi há muitos séculos atrás, mas tem essa perseguição muitas vezes velada numa cultura de relativismo, ela sai vencedora. Por quê? Porque ela não carrega o que é seu. Nós não somos portadores como criaturas, igrejas, como o corpo místico de Cristo, que o somos, portadores de nós mesmos. Não é o Papa portador dele mesmo, e somente da cátedra de Pedro, mas de um sinal de ponte que nos liga com a graça de Deus e com o céu. E é este sinal que é invencível diante daquilo que passa na humanidade. É este sinal que nos une a todos por um só batismo, ou seja, por uma só herança, e ainda mais, por uma única fraternidade, essa fraternidade católica, ou seja, essa fraternidade universal, que chama o mundo como um luseiro para todos chegarmos de pés iluminados, ou seja, com passos firmes ao caminho, à verdade e à vida que é Jesus Cristo. Desde o começo, na elaboração do cânon bíblico, na escolha, de fato, do que tinha coerência e não ofenderia a nossa fé, das doutrinas, por exemplo, a trindade, que é uma doutrina soberana entre os cristãos, tudo isso a preço de sangue, a preço de vida, a preço de inteligência, aberta à graça de Deus, nós nos formamos. Por isso, eu sinto muito orgulho de fazer parte de uma igreja cujo o fundador não tem nome e sobrenome, mas cujo o fundador é membro da própria trindade santa, é fora do tempo, é eterno, e se manifestou no rosto de Deus entre nós. E por isso, a igreja, eu, você, somos chamados a nos fortalecer na graça do Espírito Santo. Porque não é à toa que nós saímos sempre vencedores, mesmo quando a derrota daqueles três dias lembra o corpo de Cristo e calados e dilacerados e martirizados e perdendo até a própria vida para os homens da terra, ganhamos o penhor da justiça de Deus que vem com a graça da salvação. É esta igreja que você é desde o batismo, é essa igreja que eu sou desde o batismo, no qual sou ministro ordenado, presbítero, sacerdote-se, representando o sacerdócio de Cristo, vivo, eterno e verdadeiro. É ele, esse Cristo que caminhou entre nós, que nasceu do vento da Virgem Maria, que morreu e trouxe para si todos os pecados, ressuscitando, que nos propõe que sejamos uma igreja de vida e de ressurreição. E por isso, hoje, reunidos neste dia, nós louvamos a Deus pela igreja que somos nós. Por todos os sinais visíveis, institucionais, de comunhão que a igreja tem, mas sobretudo pela vitória da vida sobre a morte, a vitória de Cristo, que nos leva a um dia também experimentarmos a igreja, não mais na dimensão do tempo, mas na eternidade e na glória do Senhor. Rezemos mais um instante com São José pedindo a sua graça pela igreja, inclusive, na qual ele é o grande guardião. Oração a São José Amado Pai São José, acudir-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso cuidado. Por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas. E assim como outrora salvastes a morte e a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado, a fim de que a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu Bom, me pedi uma graça pela minha mãe desde o dia 15 de junho não conseguia comer nada. Ela perdeu nove quilos, ela estava 40, ficou 31. Aí eu pedi para a nomenação de São José de São José do Pó de Márcio e pelo menos ela conseguisse comer pelo menos um pouco. Graças a Deus que agora já está conseguindo comer. E a outra graça seria pela minha colega Noêmia que foi mais uma cirurgia bem complicada, câncer. Ela não estava conseguindo e através da novela de São José ela conseguiu marcar a cirurgia tanto que ela esperava. Os médicos falam que não tem mais solução, mas eu acredito muito na novela São José e vai dar certo nos pulmões grandes e lindos. Benção do dia Deus Santo, Deus forte, Deus imortal tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eu olho para o Cristo sacramentado e posso ver que além da beleza desse sol que ornamenta a fragilidade do pão e a fragilidade humana que lembra este pão, a fragilidade inclusive na pobreza porque se trata do alimento mais acessível na época de Jesus é olhar que esta unidade deveria ser a unidade pela qual cada um de nós vive, cada um de nós caminha. Eu poderia me lembrar da história que faz esta Eucaristia estar diante dos nossos olhos, diante de você que está em casa ajoelhado comigo e adorando o Senhor no sacramento da Eucaristia. Eu lembro da história do Deus Criador que fez o céu e a terra e um dia por sua benevolência criou na evolução das espécies este grão chamado trigo que caindo que caindo na terra o homem aprendeu a cultivá-lo e a transformá-lo e a criar espécies para que ele pudesse produzir e produzindo este trigo semente de um novo pé de trigo resolveu de algum modo se doar experimentou uma moenda uma pedra bem pesada na qual ele deixou de existir como grão e passou a existir como um todo uma farinha e essa farinha misturada com a água aquecida deu este pão que igualmente traz uma história tão linda o Deus que nos amou antes de todo o tempo de toda a história já sabendo que usaríamos mal a nossa liberdade quis descer até nós e moído na moenda de uma cruz espiou até a última gota do seu sangue por amor a cada um de nós mas antes disse neste pão neste vinho isto é meu corpo isto é meu sangue como eu e você podemos estar distantes fazemos parte deste mesmo mistério deste mesmo trigo deste mesmo corpo que renuncia a si mesmo para ser com o outro uma única coisa como podemos nós estar distantes desta graça da unidade da unicidade da igreja em torno deste mistério de amor que derruba e deve derrubar constantemente severamente todas as ideologias toda a fofoca tudo aquilo que nos separa porque de fato só somos de Cristo e só somos se o somos como comunhão por isso agradeça as vezes que você foi exprimido na sua individualidade para se tornar farinha de um pão que depois de consagrado se torna corpo daquele que é e sempre será e por isso se reconheça como corpo daquele que é e sempre será o Senhor da vida e da história e nós só somos pão porque um dia da cruz jorrou a Eucaristia mas também a água que representa o nosso batismo por isso diante desta água esse copo com água que também se encontra na sua casa eu peço uma benção especial que ela lembre aspergida ou tomada o nosso batismo aquilo que nos une e nos torna filhos de Deus membros deste corpo em comunhão na graça do Pai do Filho e do Espírito Santo amém São José grande amigo dos anjos reza conosco agora e nos ensina a rezar pedindo ajuda também do poderoso arcanjo São Miguel São Miguel arcanjo defendei-nos no combate seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio ordene-lhe Deus instantemente o pedimos e vós príncipe da milícia celeste pelo poder divino precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas amém convite como é bom estar na presença de Deus e fazer essa experiência olha respirar a graça nos fortalecer como é tema nesse ciclo novenário e a gente faz essa experiência de fortalecimento mas nós não fortalecemos em palavras humanas em ditos em coaches nós nos fortalecemos no próprio Deus que fala tem gente que está falando assim olha é importante a palavra sim é importante a palavra mas a palavra também o magistério e a tradição nos ajudam aqui a encontrar Cristo e aqui a gente é levado como na imagem no colo de São José para encontrar o seu filho adotivo mais querido o próprio Jesus você que está em casa pode nos ajudar nessa missão se você sente que esses momentos de graça podem se multiplicar podem se fixar na nossa programação dê-nos o seu sim você pode no final de semana nos dar uma ajuda via chave Pix no seu celular entra no seu internet banking abre lá chave Pix celular que também é o nosso WhatsApp pode deixar nos seus contatos 11 9 13 00 90 65 11 9 1300 90 65 amanhã segunda dia de consagrarmos as nossas famílias é dia de oração pelas famílias aqui nos nossos ciclos novenários segundo dia amanhã o que a gente faz que conviva viver conosco esse momento 10 e meia da manhã e também às 5 da tarde aqui no canal da família gente ainda dá tempo e a missa se você não foi tem a tarde toda e a noite para você não se esqueça domingo é dia do senhor e portanto não deixemos ele triste sem a nossa presença em cada eucaristia que Deus te abençoe uma abençoada semana e até amanhã São José nosso pai do céu vinde em nós ao Senhor das dificuldades em que nos achamos que ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão São José rogai por nós que recorremos a nós São José rogai por nós que recorremos a nós Amém ele